Fui na Bahia buscar a minha guia Lá encontrei paixão com quem vencia Fui na Bahia buscar a minha guia Lá encontrei paixão com quem vencia Fui na Bahia buscar a minha guia Lá encontrei paixão com quem vencia Fui na Bahia buscar a minha guia Lá encontrei paixão com quem vencia Fui na Bahia buscar a minha guia Lá encontrei paixão com quem vencia Fui na Bahia buscar a minha guia Lá encontrei paixão com quem vencia Fui na Bahia buscar a minha guia Lá encontrei paixão com quem vencia Lá encontrei paixão com quem vencia E aí E aí E aí